E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows Ones. A dica é sobre como você mudar o nome de usuário da conta local, o nome de usuário que aparece no login do sistema Windows Ones. Você deve ter reparado que quando você vai aqui fazer o login, aparece um nome de usuário, que é nesse caso aqui. Se eu clicar na bandeira do Windows, eu mostro para vocês que o nome do usuário é o Ederson Testes. Se eu clicar em sair da conta ou bloquear a conta, é esse usuário que vai aparecer lá na tela de login. Eu vou aqui em bloqueio e vou mostrar para vocês que esse nome aparece aqui, Ederson Testes. Beleza, eu vou clicar em entrar e agora nessa tela você vai aí no teclado na tecla Windows mais R. Segura o Windows, aperta o R, ele vai trazer o executar que você pode digitar comandos para acessar recursos mais rápido no Windows. O comando que você vai digitar é o netplwix. Eu vou deixar esse comando na descrição do vídeo e é só você clicar nele e você já vai chegar nessa tela. Então, netplwix, ok. E ele vai te levar para essa tela aqui, onde você vai ver aqui os usuários. No meu caso, eu tenho o usuário da Microsoft e tenho o usuário aqui, o Ederson Testes. Você vai fazer isso no usuário local. O outro usuário da Microsoft é um outro procedimento que inclusive tem vídeo aqui também no nosso canal. Lembrando que já checa se você está aí inscrito no nosso canal. Se não tiver, é bem simples e rápido. Já se inscreva e confira também a playlist com vários outros vídeos lá na descrição do vídeo. Vou aqui em Ederson Testes e vou agora em propriedades. Quando você vem em propriedades, ele vai mostrar o nome do usuário. No meu caso, está ali, Ederson Testes. Então, temos aqui, Ederson Testes é o nome desse usuário. Eu vou colocar aqui, Ederson Alterado, usuário. Então, Ederson Users, não. Então, eu vou colocar Ederson Users. Aqui, Ederson Users com letra maiúscula vai ficar assim. Eu vou clicar em Aplicar. Se eu não clicar em Aplicar, ele não grava. Então, Ederson Users, ok. E vamos clicar em ok de novo. Quando você fez isso, olha o que acontece. Se eu clicar aqui, nessa parte, continua Ederson Testes. Eu vou agora fazer o seguinte. Vou clicar aqui, nessa parte de cima e vou bloquear. Então, vou bloquear ele. Clico em bloquear. Vamos agora de novo, chegar na tela de login. E olha o que vai acontecer. Vou aqui bloquear de novo. Vamos lá. Clico aqui em bloquear. Bloqueio. Clico aqui, Ctrl Alt Del. E ele chega aqui na parte de testes. Então, você vai passar por ele muito rápido. Porque ele não vai gravar. O que você vai ter que fazer é sair. Porque enquanto você não sai, ele não vai ter alteração. Então, se você não sair desse usuário, ele não vai aqui gravar para vocês. Se você tentar só bloqueio, ele vai voltar aqui para a mesma tela. E você não vai conseguir aí fazer alteração. Então, você tem que sair. Como eu estou usando o gravador de vídeo nesse usuário. Se eu sair, ele pausa. Eu vou pausar ele aqui. Sair e voltar. E mostro para vocês como ficou. Aqui, pessoal. Depois que você reiniciar. Ou simplesmente você clicar em sair do seu usuário. Vem aqui, olha. Nessa parte de sair. Ou você reinicia. Clica aqui nessa parte do botão liga, desliga. E vai reiniciar. Qualquer uma das opções. Quando você entrar novamente. A informação que ele vai trazer. Já é com o novo nome do usuário. Ederson e users. Se eu for aqui em configurações. Aqui na parte de contas. Aqui do lado disso. Na parte de cima. Vai ter Ederson e users. Ele já alterou. E quando você vai na mesma tela. Aqui na bandeira do Windows. Clica em cima do usuário. E vai em bloqueio. Ele vai mostrar agora para vocês de novo. Qual que é o nome do usuário. Ederson e users. Prontinho. Ele está com esse usuário aqui. Então é assim que você vai fazer. Para mudar o nome de usuário de uma conta local. Bom, pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima.